Salve Nintendistas! Bom pessoal, eu trago pra vocês o episódio novo da nossa série de Sonic Mania E bom pessoal, decidi trazer essa série aqui pra vocês Porque, bom, como eu tô trazendo o New Super Mario Brothers e o Deluxe Nada mais justo do que trazer Sonic também, né? Pra que ninguém brigue, porque assim nós temos Mario e Sonic no canal, beleza? Vamos lá, modo Mania Vamos entrar aqui no novo save Vou com o modo do Sonic e do Tails junto Porque eu acho que fica bacana, beleza? Mas também dá pra jogar só o Sonic, só o Tails e só o Knuckles Então bastante bacana isso Vamos lá dar uma olhada Já caímos aqui Um montão de robôs aí pra gente Pra nos recepcionar Olha que loucura Ó Eita Brasil A coisa ficou feia E pessoal Eu pretendo trazer pra vocês o seguinte Eu vou fazer Que pra gente fazer uma zona por vídeo Pode ser? Uma zona por vídeo? Talvez fique curto demais Mas assim fica legal Um jeito legal de separar Porque assim vocês podem Pesquisar pela zona que vocês preferirem Né? É só vocês se inscreverem no nome da zona O nome do canal E aí aparece a zona que você quer, né? Então acho que fica melhor pra você pesquisar Doutor mais tarde É... A frequência Quanto a frequência dos vídeos? Provavelmente vai ser a alta Mas provavelmente a gente vai terminar rápido a série Porque... É um jogo que eu me diverti bastante jogando Eu adoro Sonic Mania É um dos melhores jogos do Sonic na minha opinião Se não o melhor E... Ele merecia ganhar um espaço aqui no canal, beleza? Então vamos em frente Vamos passar por Great Hill Zone A primeira... A zona clássica, né cara? A zona clássica do Sonic E, né? Vamos aí Vamos aí Eu vou passar Eu vou passar Que bobo Sonic Uhuuu Simbora Vamos pegar o bônus Vamos pegar o bônus aqui, pessoal Eita, eu to de Mario aqui no vídeo, né? Tô com o chapéu do Mario Eita, nóis Vocês são o time Sonic ou o time Mario? Pessoal, coloca aí nos comentários Qual que vocês preferem Sonic ou Mario Eu não preciso nem falar, né? Tá na minha cara, literalmente Eu prefiro o Mario Mas o Sonic também é lendário, né, véi? Não adoro os jogos dele Preciso jogar os antigos também Porque os antigos eu não joguei ainda Assim, eu joguei a versão de celular que tem, né? Mas eu nunca zerei um dos Sonics antigos E, cara, eu tô ansioso pro Sonic Prime Tears que vai lançar, né? O Sonic Prime Tears E parece que tá bem legal O pessoal falou que parece que tá meio zoado e tal Mas eu não achei tão zoado não Acho que tá até interessante, na verdade Tô ansioso, cara Vamos ver o que vai dar, né? A gente consegue pegar essa Esmeralda do Caos aqui Vem pra cá, Esmeralda Yes, conseguimos! Pessoal, pegamos a Esmeralda do Caos Sonic pegou uma Esmeralda do Caos Muito bom! Sempre bom ter Esmeraldas, né? Green Kill Zone, Ato 1 Seria a zona pras colinas verdejantes, né? Ah, não! Perigoso! Zero anéis, droga Precisamos de mais anéis Eita! Agora é o chefe, pessoal O chefe desse ato, né? Ah, não! Toma! Eita, tomo com um anel, gente Olha o perigo Tem que ser muito pra player aqui, né? Tem que ser muito pra player, mano Ah, não! Toma! Yes, conseguimos, pessoal Passamos do Ato 1 Pra Green Kill Zone Muito bom! Ótimo! Vamos para o Ato 2 A gente vai com todo o estilo do mundo, né? Morrendo! Ótimo! Parabéns do chão Vamos de tirolesa! Olha que louco! Espera! Aí! Simbora! O que vocês vão fazer As opções que franquise, pessoal? Vocês estão ansiosos também Assim como eu? Eu tô bastante ansioso, cara Ainda não sei se eu vou comprar, tá? Porque O meu dinheiro tá pouco aqui Mas Quem tá bem no futuro, né? Vou esperar sair assim Vindo os análises Pra não ser Eu vou ver se vale a pena mesmo Porque eu tô meio com medo De não valer a pena Que bom! O que tem pra cá? Deixa eu ver Ah, tem um Um bumper Como é que chama isso? Não, de novo, de novo Yes! Opa, que eu vi ali Será que eu consegui ali? Não! Ah, droga! Ah, deixa quieto Vamos embora O que é isso? O que é isso? Vou pegar aqui O que é isso? É um escudo? Não Ah, burro! Olha que da hora De novo, beleza, mano Muito legal, né? Tem aqui Ai, Mork Tem a Mork O Sonic Eu acho o Sonic muito radical, né? Ele é radical Essa é a palavra pra ele É muito da hora É uma franquia muito amada Em todos os jogos E, cara, eu queria dizer Que eu amei O que é o Sonic 1 e o Sonic 2 Achei que ficou fenomenal, mano Ficou muito perfeito E, cara E, claro, que Isso É Uma das principais Que eu dou isso Foi justamente a internet A internet mudou O que é o Sonic, né, mano? Antes de ver aquele Sonic Todo enfeioso lá E aí a internet Conseguiu mudar o Sonic O Sonic Conseguiu mudar o Sonic Ficou super legal Adorei, mano Adorei de verdade mesmo E, vamos que vamos Já estamos terminando aqui A Green Hill Zone Finalizamos O Sonic passou Do Ato 2 Beleza Muito bom, hein? Uhul Oh Oh, zoeira Oh, zoeira Oh, aquele ali Brincando com a pedra Tá esmeralda Caraca, mano Você vê, né? Oh 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 Uhul Hehehe Chemical Plan Mas, bom, meus amigos Nós vamos Nós vamos finalizar o vídeo Por aqui E vamos explorar Essa zona No próximo vídeo Beleza? Espero que tenham gostado Do vídeo Não se esqueçam De avaliar Com like Ou dislike Então, não se esqueçam De comentar aqui embaixo O que vocês acham Dessa série de Sonic Mania Vocês querem que eu continue E querem que pare por aqui mesmo O que vocês acham? Não se esqueçam de comentar, tá bom? Muito obrigado Por terem acompanhado até aqui Obrigado por terem Mesmo nunca Pra assistir Meu vídeo De Sonic Mania Fico muito feliz com isso Pessoal De coração Gostaria de falar um pouco Gostar do vídeo E valeu Dentista E valeu Tchau 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 Tchau